Fala galera do Zook Tips, eu sou a Bianca Almeida e no vídeo de hoje eu trouxe o Redmi Note 12 vs o Poco X4 GT. Em design eles são muito parecidos mesmo, né? O Redmi Note 12 é um pouquinho mais fininho e mais leve do que o Poco X4 GT. Talvez por ser pela diferença de tela também, pode ter influenciado nisso, mas no design eles são muito iguaizinhos mesmo. Mas é claro que a igualdade no design não quer dizer nada, né? Porque eles são bem diferentes, né? Em totalmente, em praticamente tudo. Porque o Redmi Note 12, ele é pra vir custando aí na faixa de, vai, R$1.300, R$1.400 no máximo. O Poco X4 GT já é um custo-benefício até R$1.800, R$2.000 mais ou menos. Mas a gente vai comparar os dois e se você quiser garantir o seu, eu vou deixar o link aí na descrição. A primeira coisa é que os dois têm a impressão digital na lateral da tela no botão Power. Esse daqui é o Redmi Note 12 e esse aqui é o Poco X4 GT. Então os dois funcionam super bem. Como eu falei, a diferença de tamanho e de peso pode influenciar com a tela. Porque aqui no Poco X4 GT a gente tem uma telinha sendo LCD IPS. A tela LCD IPS, ela é mais saltada pra fora, tá vendo? Dá pra gente já identificar a tela por ela ser bem mais saltadinha pra fora. Então é uma tecnologia mais simples e mais barata. Comparando aqui com a tela do Redmi Note 12, que é uma telinha OLED. Pode ver que ela não é nem um pouquinho pra fora. Ela é bem mais fininha, bem mais pra dentro. Comparado aqui com a tela LCD IPS, que é bem mais grossa. Porque essa tela OLED, ela tem economia de bateria. Onde todos os pixels pretos são desligados. Tá vendo em volta do meu ícone da Netflix? Onde tá preto, tá apagado. Ou também eu venho sempre aqui nas minhas configurações, em tela. E deixo sempre no tema escuro. Porque tudo aqui em volta, no fundo, tá tudo desligado. Então eu tenho muita economia de bateria. Que na tela LCD IPS, obviamente, eu não tenho. E mais uma... Só que tem uma coisa que faz compensar o Poco X4 GT na sua tela. Porque ele tem uma tela de simplesmente 144 Hz. Então você vai ter uma resposta de toque muito mais rápida. Muito mais precisa, né? Quando você mexer no dia a dia. Ou também pra você jogar. Então vai ser bem mais legal. E já aqui no Redmi Note 12, a gente vai ter uma tela de 120 Hz. Que vai ser uma tela boa também. Bem legal, né? De 120 Hz vai ter uma resposta de toque boa. Só que de 144 Hz, é muito melhor. É muito mais recomendado pra quem gosta mesmo de jogar. Em processadores, os dois tem processadores legais. Só que o Poco X4 GT, sem pensar duas vezes, ele é muito melhor do que o Redmi Note 12. Eu coloquei aqui o Aplaut 9 no meu Poco X4 GT. E ele vem com processador da MediaTek Dimensity 8100 Max. Que é um processador bem potente da MediaTek. Que vai rodar qualquer tipo de aplicativo ou jogo. É um processador tão potente quanto o processador que a gente tem no iPhone 13. Que custa quase 6 mil reais. Então é um processador muito legal. Super potente. E esse aqui tem 8 de memória RAM. Então ele não vai travar, não vai ter problema nenhum em nenhum tipo de jogo. E ainda mais, você vai poder jogar com gráficos altíssimos. Ainda mais com essa tela super fluida pra você jogar jogos de tiro, né? Que você precisa de uma resposta de toque mais rápida. Com certeza ele vai ser a melhor opção. Eu coloquei o mesmo jogo aqui no meu Redmi Note 12. E ele vem com processador da Snapdragon 4G One. Ou Snapdragon 4G One, não sei também. E ele vem com 6 de memória RAM. Então é um processadorzinho bem mais básico. É um processador um pouco melhor do que o Redmi Note 11. Só que, ó, tá vendo que ele dá umas travadinhas que não acontece no meu Redmi Note 11. E ele vai dando umas bugadinhas que é bem chato. Eu coloquei o Aplaut 9 porque esse jogo você consegue visualizar perfeitamente, né? Com jogo de corrida. Quando o celular tá travando. E esse processador que ele vem é quase um processador da Snapdragon 778G. Só que é um pouquinho mais fraco, né? Basicamente essa é a diferença entre esses processadores. E pra você entender um pouquinho melhor, né? Sobre o que eu tô falando, a diferença de potência. E o quanto que o Poco X4 GT consegue ser melhor do que o Redmi Note 12. A gente faz o teste do Antutu Benchmark e mede a pontuação. Quanto mais alta, melhor. O Redmi Note 12 bate cerca de 389 mil pontos. Que é uma pontuação boa pra um smartphone que custa 1.100, 1.200 reais. Mas que isso é uma pontuação muito fraca. Agora o Poco X4 GT até 2.000 reais, né? 1.800 reais ele compensa. Porque ele bate cerca de 824 mil pontos. Que é a mesma pontuação aí que a gente encontra no iPhone 13, como eu já falei. Que aí é um celular de quase 6.000 reais. Então ele tem muita potência em processador. Muita mesmo. Então se você tem o Redmi Note 11, tava pensando em comprar o Redmi Note 12 ou o Poco X4 GT. Se você é aquela pessoa que gosta de jogar demais, claro que vai de Poco X4 GT que ele é muito melhor. Outra coisa que é legal a gente pesquisar bastante são as câmeras. E esses dois tem câmeras legais. O Poco X4 GT tem a câmera padrão de 64 megapixels. O Redmi Note 12 é a câmera padrão de 48 megapixels. A gente vai ter uma lente de modo retrato de 2 no Redmi Note 12. E uma grande angular de 8 no Poco X4 GT e mais uma macro de 2. E a câmera selfie do Poco X4 GT é de 16 megapixels. E do Redmi Note 12 é de 8 megapixels. Então em qualidade de câmeras e vídeos, eu ainda acho que o Poco X4 GT vai ser a melhor opção do que o Redmi Note 12. Mas é muito particular de cada um. Deixe nos comentários qual que é a melhor câmera na sua opinião. E mais uma coisa que é importante é a bateria. Lembra que eu falei que o Poco X4 GT ele não tem economia de bateria na sua tela? Só que ele tem uma bateria maior do que o Redmi Note 12 que tem economia de bateria. Então ele vai durar praticamente a mesma coisa a bateria dele ao tempo de duração, né? Porque ele tem 5.080 mAh de bateria, que é uma bateria gigantesca. E ainda vem com carregador de 67 watts, que vai carregar ele em 20, 25 minutos, 100%. Então ele vai ser um custo-benefício bem legal também em bateria. O Redmi Note 12 já vem com 5.000 mAh, que é bem legal, uma bateria gigantesca. As duas baterias, provavelmente se você tiver um uso mais maneirado, podem durar até um dia e meio sem você precisar colocar pra carregar. Outra coisa é que aqui no Poco X4 GT a gente tem um áudio estéreo. Então sai som aqui embaixo e aqui em cima. Então em qualidade sonora ele vai se sair muito bem. E já o Redmi Note 12 a gente tem um áudio mono. Então sai som apenas aqui embaixo, não é um áudio estéreo. Os dois tem entradinha pra fone de ouvido, infravermelho e NFC, que é bem importante pra gente cadastrar o cartão virtual e poder fazer pagamentos por aproximação. Então pra você que tem R$ 1.100, R$ 1.200, o Redmi Note 12 pode ser uma boa opção nessa faixa de preço. Mas se ele estiver custando aí acima de R$ 1.700, não compensa. Aguarda um pouquinho mais ou importa o seu Poco X4 GT que vai compensar muito mais. Tanto em processador, quanto em fluidez de tela, em bateria, ele vai ser melhor. Mas a única coisa que a gente vai ter melhor aqui no Poco X4 GT é a tecnologia de economia de bateria na sua tela. Deixe nos comentários qual dos dois que você prefere. Não esquece que o link tá na descrição pra você garantir o seu. Eu sou a Bianca Almeida, deixa o like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.